Era uma tarde ensolarada em Campinas, cidade do interior de São Paulo. No distrito de Barão Geraldo, conhecido por abrigar a renomada Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, nasceu um menino chamado Nelson Batista Júnior, no dia 22 de julho de 1950. Desde cedo, Nelsinho mostrou uma paixão indescritível pelo futebol. A carreira foi iniciada em 1967, nas fileiras da Associação Atlética Ponte Preta. Em 1969, o primeiro grande momento, na campanha de acesso ao grupo de elite do futebol paulista. Naquele forte e tímido macaca, invicto em quase todo o sertane, lembramos de jogadores de nível técnico indiscutível, como o de Caio Roberto Pinto, além de outros grandes valores sob o comando do competente Zé Duarte. Nelsinho Batista era um lateral direito aplicado e dedicado. Chamava atenção pela qualidade técnica e eficiência, tanto na marcação como nas manobras de apoio ao ataque. Suas boas atuações no sertane paulista de 1970 logo despertaram o interesse do São Paulo Futebol Clube, que firmou a sua contratação no segundo semestre de 1971. Foi vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube que Nelsinho atingiu o ápice de sua carreira. Em 1971, ele transferiu-se para o tricolor paulista e tornou-se um dos jogadores mais queridos e respeitados do time. Quando foi apresentado no Morumbi, Nelsinho Batista era uma boa opção para a suplência do uruguaio Pablo Forlan, sem esquecer que no mesmo período, o promissor Gilberto Sorriso também batalhava por um lugar na lateral direita. Sua habilidade técnica, velocidade e raça dentro de campo fizeram dele uma referência na lateral direita. Durante seu período no São Paulo, Nelsinho viveu grandes momentos. Em 1975, ele foi titular no time que conquistou o Campeonato Paulista, enchendo de orgulho a torcida São Paulina. Sua dedicação e determinação eram incontestáveis, e sua contribuição para o clube tornou-o um verdadeiro ídolo. Vice-campeão paulista de 1972 e brasileiro de 1973, Nelsinho Batista também chegou ao vice-campeonato na Libertadores da América de 1974. Na temporada seguinte, o primeiro título paulista com o comando de José Poi. Ao todo foram 262 participações, com 130 vitórias, 89 empates, 43 derrotas e 6 gols marcados. Os registros foram publicados pelo Almanac do São Paulo, do autor Alexandre da Costa. Com a chegada do técnico Rubens Minelli ao Morumbi em 1977, Gilberto Sorriso e Nelsinho Batista foram transferidos para o Santos dos Meninos da Vila, que faturou com todos os méritos o Campeonato Paulista de 1978. Mais experiente, Nelsinho Batista formou uma ala direita eficiente ao lado do rápido ponteiro Newton Batata. O campineiro era muito respeitado por seus companheiros e contava com a total confiança do treinador Chico Formiga. O lateral-direito permaneceu no elenco do Santos até o mês de abril de 1981, quando foi contratado pelo Clube Atlético Juventus pelo montante de 5 milhões de cruzeiros. Pelo Santos realizou 229 jogos e marcou 10 gols. Em 1982, aos 32 anos, Nelsinho Batista fez uma última mudança em sua carreira de jogador. Dessa vez, ele foi para o Juventus, um clube tradicional da cidade de São Paulo. Lá, teve a oportunidade de conquistar mais um título expressivo, a Taça de Prata em 1983, conseguindo acesso para a Taça Brasil daquele ano. Nelsinho jogou até 1984 pelo Juventus, quando encerrou sua brilhante trajetória como jogador profissional de futebol. Porém, o amor pelo futebol não acabou com o fim de sua carreira como jogador. Nelsinho Batista decidiu que era hora de transmitir sua paixão e conhecimento para as novas gerações. Em 1985, ele deu início à sua carreira como técnico de futebol, assumindo o comando do Esporte Clube São Bento, localizado em Sorocaba, interior de São Paulo. Com sua experiência e conhecimento do jogo, Nelsinho conseguiu transformar o Esporte Clube São Bento em uma equipe competitiva. Conquistou especial atenção no comando do Grêmio Novo Horizontino em 1990, quando o quadro interiorano chegou ao vice-campeonato paulista. A partir daí, deu um novo rumo em sua carreira, como um dos melhores treinadores do país. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!